Olá meus amigos sejam todos bem-vindos ao canal online comigo eu sou o Edson pessoal hoje nós vamos mostrar um vídeo aqui um pouco diferente vamos mostrar uma mineradora de de pega né a empresa de mineração de granito então nós vamos mostrar para vocês pessoal que essa empresa ela está atuando aqui é na região muito tempo e para falar melhor é disso aí eu quero convidar o nosso amigo Edson entra Edson seja bem-vindo Pois é pessoal seja bem-vindo ao canal mas realmente é um vídeo bem diferente tá e nós vamos mostrar essa essa mineradora e não saia do vídeo fique até o final que tá um vídeo muito bacana vamos mostrar imagens aéreas para vocês daquele jeito que vocês gostam tá bom só vou pedir para vocês ficar até o final do vídeo e se você ainda não é inscrito se inscreva no canal deixa seu like deixa seu comentário e compartilha esse vídeo aí para quem você quiser então sem mais enrolação né Edson vamos para o vídeo bom então meus amigos já estamos aqui no alto com o nosso drone e agora nós vamos lá dar uma olhada nessas mineradoras porque nessas mineradoras porque existe pelo menos duas pegreiras aqui nessa região é tem a sobrita né que a mais famosa e a tervap é pelo menos essas duas daqui bom que eu conheço né não sei se tem mais mas vamos lá no local né onde acontece as minerações para a gente dar uma conferida como está atualmente pessoal eu convido vocês a ficar até o final desse vídeo não sai tem muita coisa bacana para mostrar e se você sair antes você vai perder todo o conteúdo aproveitando também pessoal que estamos aqui no início do vídeo tá bom para você não perder as cenas aí do vídeo aproveita agora dá uma pausinha no vídeo e se inscreve no canal e ative o sininho das notificações todas tá para você continuar acompanhando aí os nossos conteúdos tá bom e para você que está vendo pela TV você pode se inscrever através desse QR code que está aparecendo aí na tela é só apontar o seu aparelho telefone acessar o link e já vai direto para o nosso canal bom pessoal voltando aqui para o nosso vídeo já estamos aqui é sobrevoando a região de mineração repara que tem uma laje aqui ó embaixo tem uma laje de pegra onde eles é retirar aí faz a extração aí da da mineração mas nós não vamos parar aqui não tá nós nós vamos lá naquela cratera lá na frente mostrar para vocês depois voltamos aqui é nesse local e mostramos mais com mais detalhe para vocês mas o nosso objetivo é chegar lá na cratera na frente lá quero aqui aproveitar essa oportunidade também gente para mandar um abraço aí para o meu amigo particular Juscelino que também é pastor de igreja também meu irmão em Cristo é e meu amigo né Juscelino um abração para você ele trabalha aqui nenhuma dessas mineradoras se eu não me engano acho que é na gente que ele trabalha já trabalha bastante tempo aí um abração meu amigo Juscelino se você tiver vendo esse vídeo aí um abraço para você para toda a sua família e também para todos os companheiros aí os amigos aí que trabalha aí nessa mineração nas minerações né nesse ramo aí um abração para todos vocês aí se algum de vocês tiver vendo esse vídeo deixa um alô deixa um joinha para gente aí que a gente vai responder todos os comentários de vocês tá bom vamos lá pessoal estamos chegando aqui já na minha cratera é essa cratera que é antiga tá gente essa aqui é desde quando eu me conheço por gente tem mais de 40 anos aí que a gente mora na região e desde criança né que a gente passava aí pela BR-101 e observava essa cratera e eu era criança na época tinha curiosidade né de saber o que que era aquilo hoje eu sei que é uma mineradora mas me causava muita curiosidade então para vocês verem que já há bastante tempo essas mineradoras exploram que a região eu não sei qual é a mineradora que explora esse ponto se é a Sobrito se é a tervap mas é fato é que já é bem antiga esse ponto de exploração aqui e reparem pessoal que lá no lá no cantinho do vídeo lá em cima lá tem outra outro ponto de exploração também não sei se é as mesmas empresas que exploram mas é eu observei lá no cantinho tem outro ponto lá de exploração só que hoje hoje a gente não vai lá hoje a gente vai se concentrar mais aqui nessa cratera mostrando aqui essa área para vocês então meus amigos observando aqui essa cratera a gente dá para a gente notar que já é bem profunda né já foi bastante explorado muito material já saiu daqui e repare que tem vários degraus né e pela quantidade de material que a gente viu ali depositado e também é as máquinas trabalhando aí os caminhões é dá para ver que está em plena atividade aqui essa região pessoal olha só já como eu falei né tá bastante alto mas acredito que eles vão continuar cortando aí essa essa montanha e essa pega até não sei aonde que ela vai mas com certeza eles vão continuar é trabalhando aí olha só gente que que coisa né eu eu acho que deve encher de água aí quando chove né chuvei muito forte não sei se tem algum escoamento de água mas deve virar um rio aí esse negócio aí é tem alguns lugares né que o pessoal explora né o material e depois eles abandonam sai vira uma cratera vira uma lagoa ali na no lugar onde foi explorado eu acredito que toda a brita é pó de brita essas coisas esses materiais né é é retirado tudo aqui dessa dessas empresas é os materiais que que abastece aí o nosso nosso município até nosso estado né porque é é muito material que sai daqui ó formou até um paredão rapaz tá muito alto tá não sei se é aonde você está vendo dá para você ter essa noção mas aqui do drone que dá para ver que formou-se um paredão aí e realmente o negócio aqui foi foi forte e o pessoal daqui da região pessoal os moradores aqui principalmente do bairro Pitanga que é próximo bem próximo aqui do lado eles reclamam muito dessas mineradoras inclusive em 2017 se eu não me engano é houve aí um protesto eu me lembro que houve um protesto dos moradores locais reclamando né da das mineradoras porque é as explosões que que são feitas aqui e estava causando abalo na nas casas é rachaduras e essas coisas aí estava é comprometendo né a estrutura é das casas aí dos moradores então eu não sei que qual as medidas que foi tomado se foi tomada alguma medida mas fato é que já se passaram aí sete anos e as mineradoras ainda continua né na região explorando aí a todo vapor como vocês podem ver ó muito material ali embaixo de brita ali ó ali é tudo material que sai daqui acredito que esse material todo aí foi que saiu dessa cratera é se a gente observar tem é tem bastante muito material aquilo deve ser brita né e tem também ali algumas máquinas embaixo é caminhões ali então está em plena atividade nesse momento né então gente olha só lá na frente ali tem aquele bairro ali é o bairro Pitanga ali ó que é do lado praticamente do lado da mineradora e aquele bairro o pessoal daquele bairro ali sofre muito com as atividades das mineradoras né então eu acho que alguma providência deve ser tomada providência indenizatória né os danos causados aí na população deve ser reparado com certeza é tem que ser reparado né porque essas mineradoras elas com certeza ganham muito dinheiro explorando essa região e tem né tem com certeza tem liberação é dos órgãos ambientais para estar em atividade tem liberação da prefeitura os órgãos aí competente mas a população é fica à mercê disso aí olha só muito material ali ó deu um zoom agora ó os caminhões trabalhando as 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 máquinas né e está em atividade no momento no momento está em atividade então deve que algum acordo foi foi feito né com os moradores aí do bairro Pitanga junto aí com as mineradoras bom e você que mora aí na região né é talvez até mora aqui no bairro Pitanga e está assistindo a gente deixa aí seu comentário adicional vai ajudar bastante vai enriquecer muito esse vídeo pessoal vamos agora é voltar né é estou aqui sobrevoando a olha só gente que galpão enorme né da Pexlog né é uma empresa logística com certeza galpão é novo tá foi feito recentemente foi foi feito muito rápido e nessa região se concentra muitos galpões aqui pessoal de logística e muito terreno também para fazer galpão né vamos explorar então pessoal essa é essa parte aqui de mineração é eu eu sinceramente eu não conhecia essa parte a gente eu tô vendo tô reparando que tá sendo feito aqui um serviço serviço de terraplanagem tem até umas máquinas aí trabalhando acho que é para destampar tirar a terra né porque aqui é uma rocha uma deve ser uma rocha grande que tem aqui embaixo e eles vão explorar essa rocha eles vão minerar essa essa rocha aí então estão fazendo serviço de terraplanagem a gente vê que é já foi tirado bastante material daqui ó e é uma rocha que é plana né ela não é assim alta uma rocha é um rocha daí meio é plano né então olha só foi tirado mas foi tirado bastante coisa daqui ainda tá sendo explorado pelo que eu tô vendo que eu tô percebendo aqui ainda tá sendo explorado e vai ser tirado ainda muita coisa então pessoal olha só é é legal é bom né é porque o que que acontece as indústrias até a gente mesmo a gente precisa desse material porque ninguém vai construir vai fazer uma construção é onde não leva areia brita né os materiais aí só que porém é tem que pensar também na população local né gente é não pode ter essa irresponsabilidade eu acho que se algum morador aí foi prejudicado tem que ser sim indenizado né é pelas empresas e os órgãos competentes aí tem que fiscalizar melhor esse negócio aí bom pessoal já estamos chegando no final desse vídeo já mandando um abraço aí para todos os nossos amigos principalmente você que ficou até o finalzinho desse vídeo aí com a gente se você ficou até o final deixa nos comentários aí coloca um comentário aí cheguei até o final do vídeo eu vou mandar um abraço para você vou responder você o seu comentário aí te mandando um abraço te mandando um aluno tá bom se você chegou até o finalzinho coloca aí cheguei até o final e lembrando meus amigos que aí no primeiro comentário tem os links de todos os nossos vídeos no canal tá bom é só você escolher aí qual vídeo que você quer ver entendeu clicar e começar a assistir os nossos vídeos é muito bacana e também tem o nosso Instagram para você ir lá nos visitar no Instagram então meus amigos vamos pousando o nosso drone a gente estava ali no posto BKR famoso posto BKR aqui as margens da BR-101 é sentido norte famosa BR-101 é aqui na região metropolitana de Vitória vamos pousar o nosso drone e eu quero mais uma vez te agradecer por você ter ficado com a gente até o final desse vídeo ali tá uma carretinha ali ó é olha só gente o que que é mais difícil é pilotar um drone desse aqui ou dirigir uma carreta falei para nós aí eu acho que é dirigir a carreta tá pilotar o drone não é tão difícil o drone é bem fácil para pilotar mas agora uma carreta rapaz um trem desse aí é muito difícil para guiar viu mas vamos pousando o nosso drone eu estou aqui ó estava bem na sombrinha ali tranquilo vamos fazer um pouso aqui é bem bem concentrado eu gosto de de pousar tranquilo eu não gosto de apavorar aí vocês vão me ver aqui agora ó 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 eu aí até mais pessoal um abraço a todos um abraço a todos um abraço a todos Obrigado.